Eu como astronauta visitei o planeta Transfuzi o limite do céu multico Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz do coração disco voador Em meia galáxia no mundo universo Encontrei em Marte a musa do amor Seu nome possui sinônimo de arma Mas ela parece ser mesmo é de Marte Magenta da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem no tapar Em nome de Boteco Pane, dois segundos Olha o patrão Lohan, só pra tocar meu irmão Eu como astronauta visitei o planeta Transfuzi o limite do céu multico Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz do coração disco voador Em meia galáxia no mundo universo Encontrei em Marte a musa do amor Seu nome possui sinônimo de arma Mas ela parece ser mesmo de Marte Magenta da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem no tapar Você é pegada de vaqueiro Isso aqui é Raiosca falou A sorte deixa a botuga, munhela Um abraço pra galera do grupo som de mala Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro